Márcio, uma das curiosidades assim minha, assim, eu não tenho muita proximidade com você, mas assim, uma das curiosidades que eu acho mais interessante, assim, eu acho que para a galera, para todo mundo que vai nos assistir, é o seguinte, me conte aí desde o início, do início, do princípio, assim, desde criança, você já sonhava ser jogador de futebol, como foi, assim, a sua trajetória, o que passou, assim, um momento marcante que vem à sua cabeça? Hoje, quando todos me veem já assim, né, realizado, tanto na vida pessoal como pessoalmente, devem ter imaginado, assim, ah, ele já começou lá em cima, né, eu acho que muitos imaginam, né, eu acho que cada um tem a sua história, aquilo que eu contei, você tem a sua, o Daniel tem a dele, o Bel tem a dele, mas assim, sinceramente, se eu falar para você que eu imaginei eu no Maracanã, que eu imaginei ser campeão da Copa do Brasil, ou se eu imaginei jogando na Europa, nos estados mais famosos do mundo, eu nunca imaginei, o que eu sempre imaginei, o que eu sempre visualizei na minha vida, foi ser jogador de futebol profissional, isso aí, desde criança já, tal, meus irmãos, né, tipo, Marquinho, Zezinho, que eram os mais velhos, quando eles saiam para jogar, eu ia atrás, eu já jogava no meio dos adultos, tal, então eu tinha essa minha, uma vontade muito grande, né, mas eu acho que além da vontade que eu tinha muito grande, era o meu foco, então, tipo assim, eu sempre tive um foco, sempre tive um objetivo. Você foi disciplinado. Muito, 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 então era passo a passo, né, enquanto muitos queriam sair para aproveitar a vida de alguma outra forma, que também era um desejo pessoal deles, eu sempre estava focado em jogar futebol. Enquanto eu não consegui me personalizar, enquanto eu não consegui ser um jogador profissional, eu nunca, nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida. O problema maior aqui, eu falando da nossa geração e da geração um pouquinho mais nova, quem é 85, quem é 87, que eu vi a potencial nesses meninos, o problema é que quando eles chegam com 18, 19 anos, 20, que às vezes não tem oportunidade de ir profissional, eles vão procurar um emprego, né, procuram outra profissão, e falam, ah, futebol não vai me dar aquilo que eu quero. Mas acho que para tudo na vida é o seu tempo, então tem que ter paciência. Eu vim estourar, já tinha 20 anos, era meu último ano de junho, na altura, né, que o junho da Copa São Paulo era até 20 anos, o último ano. Então eu cheguei no Paulista já, Cássio, já mesmo assim, ou era aquele ano ou não era mais, mas eu fui até o final, eu acreditei, entendeu? Mas quando eu comecei ali no Alto Xerém, naquele campo, o Bel é um cara que começou comigo, nós temos a mesma idade e tudo, então assim, ele acompanhou toda a minha trajetória. Comecei ali naqueles campos de barro, comecei ali batendo minha bolinha, depois fui para o ferroviário ali da Refese, participei do Calorizoar, participei do Israel, participei do Dinâmica, participei de alguns times aqui para depois ir para a Fortaleza. Aí sim, aí depois a gente começou a... O seu boom mesmo foi a partir de Fortaleza? Foi a partir quando eu fui para o ferroviário de Fortaleza. Que a galera viu você como diferencial? Aí eu, através de um empresário que tinha lá, eles me levaram para São Paulo, mas mesmo assim também eu ralei para caramba. Cheguei em São Paulo, eu acho que no ano de 2002, não, 2002 que eu fui paulista já. Eu cheguei em São Paulo no ano de 2000, 2001, fiquei dois anos sem vir na minha casa, sem ver os meus pais, sem ver minha família, sem clube, sem clube, né? Era só esse empresário que estava lá junto com o outro, me embancando e tal, atrás de clubes para me colocar. E fui para a rua, fui para o interior de São Paulo, jogar a quinta divisão, fui jogar a quarta divisão, e quando eu achei que as coisas não iam caminhar foi quando eu fui para um clube já profissional em Santa Catarina, que era o clube de empresários. Eu joguei a segunda divisão lá, e aí depois eu tive que voltar de novo para São Paulo, para o paulista, quando eu fui para o júnior, que era meu último ano. E aí foi quando as coisas engrenaram. Aí, graças a Deus, aí assim, ali começa uma história do Márcio Mossoró como profissional. Aí é onde entrou também o Mossoró, entrou meu nome ali, foi no paulista de Jundiaí. Aí, Cássio, depois aí, meu amigo, foi só realmente desfrutar, lógico, com responsabilidade, mas eu digo assim, o primeiro passo eu já dei. Agora eu sou profissional. Em 20 anos você tinha? Em 20 anos. Em 20 anos foi assim, que eu fiz realmente o meu primeiro contrato valendo mesmo a sério. Foi no ano de 2002 para 2003. Mas, estou interrompendo aqui, quando você estava no ferroviário em Fortaleza, tipo assim, eu acho que foi uma da época mais difícil da sua via, né? E a gente sabe, tipo assim, o ferroviário não tinha tanta estrutura. A gente escutou alguns comentários, conversando com o Pedrinho, com o Zezinho, com o Marquinho, até com o seu pai, Geraldo, tipo assim, que você sofreu bastante, tá? Tem hora que você tinha que chegar a lavar pratos, na refeição. Tipo assim, isso é quando muitos jovens, né? Nessa década aí, quando chega isso aí, para sofrimento, eles não querem... Ah, jogadorso tem que sofrer. Ah, tem que sofrer para conseguir, lá na frente, os objetivos. Então, muita gente não quer esse sofrimento, né? Tipo assim, não quer passar por isso. Acha, vê hoje, ah, só, ah, ele conseguiu isso, ele foi aquilo, mas não sabe o sofrimento. Então, foi uma das épocas mais difíceis da sua vida, você, no ferroviário, que você considera aí? Sem dúvida, sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque ali é tudo, é um começo, é tudo assim, você tem que tomar uma decisão muito rápida. Ou você quer, ou você não quer, né? Porque se eu ligasse para os meus pais naquela altura e falasse para os meus pais, olha, aqui não está dando, está difícil. Eu tenho certeza que eles falavam assim, vem para casa, né? Que aqui você vai ter tudo o que você quer. Mas eu queria ser jogador de futebol. Então, quando eu ligava para os meus pais, eles me ajudavam. Naquela altura já me ajudavam, eles sabiam. Mas eu não contava metade do que eu passava lá, entendeu? E enquanto eu, a primeira vez que fui para o ferroviário, eu fui morar na casa do Paulo André, que é um professor aqui também, e tal, aqui de Mossoró. E ele se mudou lá para o ferroviário. Ele foi desafiado a fazer um trabalho lá com a categoria de base. Eu não fazia parte da categoria dele, mas ele me acolheu muito bem na casa dele. Ele tinha mais algumas outras pessoas que moravam, moravam em sete lá, mais ou menos, na casa dele. O Paulo foi um cara sensacional. E quando eu estava na casa dele, graças a Deus, as coisas iam muito bem. Mas como eu era de outra categoria, aí eu passei a ir para o alojamento. Aí sim, ali que começou, porque chegou a altura lá, que a gente não tinha água para beber no bebedouro lá. Porque quando chegava noite, o profissional ia para casa, a gente ficava só que morava na base. Então a gente tinha que dar um jeito para se virar na hora de dormir, fazer um lanche. Meu pai mandava um dinheirinho para a gente fazer isso. Então assim, foi um momento muito difícil? Foi. Eu me arrependo? Não. Pelo contrário, me fez crescer muito. Me fez amadurecer, me fez ser o homem que eu sou hoje, sabe, Daniel? Então assim, foi uma decisão que eu tomei. Eu falei assim, não, eu vou encarar. Tenho certeza que isso vai passar. Porque até a palavra de Deus diz, né, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Então assim, eu sabia que uma hora ia chegar. Mas eu tinha que passar por aquilo. Acho que cada um... O Cássio, para chegar hoje, chegou com a loja dele, ele passou por muitos. O Bel, tem muitas histórias para contar aqui, que a gente vai poder compartilhar um pouquinho também das minhas histórias que eu passei com ele no Alto Xerém. Então cada um tem a sua história, né, Daniel? Da mesma forma você, da mesma forma quem está nos assistindo. Então assim, foi muito difícil? Foi. Eu posso perguntar assim, você quer que alguém passe por isso? Não, eu não quero. Eu acho que assim, quem tem que passar, vai passar. Hoje com meus filhos, né, o pessoal fala assim, ah, mas o seu filho não vai poder, não pode passar por isso. Eu falei, se tiver seis anos, vai ter que passar. Não é porque hoje em dia eu tenho umas condições melhores que eu vou evitar isso. Não, é ele que quer seguir, né. Se ele quer treinar, se ele quer ir para um clube onde tem um alojamento, ele vai. Vai chegar a hora dele ir. Vai chegar a hora, até para ele crescer. Eu acho que é necessário a gente passar por isso, né, entender que tudo tem o porquê no final, né. E hoje, eu chegando aqui com 38 anos de idade, tudo aquilo que eu passei me fez crescer muito, sabe. Foi algo assim que eu lembro com orgulho, sabe. Não era algo que eu parava para pensar, eu falava assim, ah, eu quero ir embora amanhã, eu quero ir com meu pai. Graças a Deus, eu passei por isso, passei bem. A gente, eu acho que para o nordestino, isso é mais fácil. No sofrimento, a gente consegue tirar forças e buscar mais vontade para vencer. Já vem no sangue. Então, tipo assim, realmente, para quem, história de inspiração, de superação, o cara não pode, qualquer obstáculozinho, ah, vou desistir, não. Não pode, o cara tem que... Não dá uma de não ser vítima, né, não ser vítima. Lógico que preconceito, até com o nordestino, é só o que existe. Não só com nós, nordestinos, mas com todos. Quando eu chegar, eu cheguei no Felvera, eu acho que eu tinha, sei lá, quantos quilos, 47, sei lá, eu era muito magrinho, uns 21, sei lá, esse aí vai jogar, tal. Eu escutava aquilo, eu falava assim, não, e eu falava dele em mim, quando eu chegar dentro de campo, ele vai ver quem é esse magrinho. Então, tipo assim, você tem que tirar de toda palavra negativa, você fazer aquilo virar positivo para você. Então, era só entrar em campo que todas as opiniões mudavam, entendeu? Então, tipo assim, às vezes depende muito mais de você do que do próximo. Então, assim, eu acho que a gente não dá uma de vítima, não tá sentindo, ah, porque esse não gosta de mim, então eu vou pra casa, vou pra perto do meu pai. Acho que quem quer vencer na vida, né, tem que passar por poucas e boas mesmo pra poder crescer.